Em meio a tanta correria do dia a dia, passar por um dos pontos já conhecidos da cidade, a Avenida José Alves de Azevedo, conhecida como a Beira Valão. Nesta época, ela tem um charme a mais. Seus IPs floridos dos dois lados, embelezando e trazendo mais cor para a vida. Mas não é só em campos que os IPs amarelos fazem sucesso. Eles são considerados símbolos do Brasil. Aqui na cidade, a cor de IP que predomina é o amarelo. Mas a planta tem flores também nas cores branca, rosa, roxo e até verde. A árvore costuma ter entre 7 e 15 metros de altura, mas em alguns casos pode chegar a mais de 20 metros.